Então, teoricamente, os três bancos vão deixar de existir acessos ilimitados, tá? Só para ficar ciente do que está acontecendo aí por aí. E o que ele me contou esse membro com o gerente? Que, segundo o gerente do Bradesco, os clientes do Bradesco Elo Diners estavam usando o cartão de uma forma assim, fora da realidade do que eles acreditavam. Então, um cliente usando 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes, né? Como vocês sabem, o Bradesco foi o primeiro banco a anunciar o fim dos acessos ilimitados ao cartão Elo Diners do Bradesco em todas as versões. Bradesco Prime, varejo e também o Diners Corporativo. O que aconteceu é que esse cartão do Bradesco tinha acesso ilimitado para o titular, os adicionais e um convidado por visita. Por visita. E não sei se vocês se lembram, antigamente era o Lounge Key. Eles tinham acesso ilimitado ao Lounge Key. E o que aconteceu? O Bradesco, junto com a Elo, eles estão reformulando o cartão Diners deles. E aí o Bradesco foi o primeiro banco a aceitar as mudanças da Elo junto aos cartões do Bradesco Diners. No caso, esse daqui. O Elo Nenkin não houve mudança nenhuma. É dois acessos, era no Lounge Key, agora é dois acessos ao Private Pass, sem a necessidade de gerar cupom. Só mostrar o cartão ou mostrar o QR Code do digital do Private Pass, que você acessa a sala VIP do Private Pass. E já agora o Bradesco, ele anunciou que acabou com os acessos ilimitados ao Private Pass para o titular, os adicionais e os seus convidados. A partir de agora, a partir de agora de novembro, os cartões Diners do Bradesco, seja ele de todas as versões, Prime, Varejo e Corporativo, só tem oito acessos. Então a partir de agora é oito acessos por ano no total. Só que ao invés de você ter direito a um convidado por visita, agora esses oito acessos, esses oito acessos, você pode fazer o que você quiser com os oito acessos. Então, por exemplo, você tem oito acessos, você vai entrar na sala VIP, aí está sua mãe e seu pai, três, sobra cinco. Esses três que entraram, você e mais dois, podem acessar a sala VIP da Private Pass com o cartão do Bradesco Prime, ou do Varejo ou do Corporativo. Te sobra cinco acessos. Esses cinco acessos, você pode entrar sozinho ou pode levar convidados dentro desses cinco acessos que te sobrou. No total, então, são oito acessos. Você faz o que você quiser com esses oito acessos. Leandro, por que essa medida? Olha, gente, eu vou explicar para vocês o que chegou em mim. Essa informação que chegou em mim não é fonte da Elo, não é fonte do Bradesco. Foi membros que estão ali em volta dos gerentes, que perguntaram para o gerente, por que isso e tal. Se o gerente falou, é que houve algum comentário internamente com os bancos. Antes de eu falar da Caixa e falar isso para vocês, quando houve o anúncio que o Bradesco perderia os acessos junto às salas VIPs, eu entrei em contato com a Elo e a Elo me deu a nota e eu mostrei para vocês. E eu perguntei se a Caixa e o Banco do Brasil entrariam também. Eles disseram que provavelmente. E aí eu liguei para o gerente da Caixa e do Banco do Brasil e eles falaram que lá para eles foi falado que teria o cancelamento dos acessos ilimitados. Pois bem, no dia que o Bradesco anunciou o fim, o gerente da Caixa falou para mim que o deles também entraria no fim. E o Banco do Brasil falou a mesma coisa. Então, teoricamente, os três bancos vão deixar de existir acessos ilimitados. Só para ficar ciente do que está acontecendo aí por aí. E o que ele me contou esse membro com o gerente? Que, segundo o gerente do Bradesco, os clientes do Bradesco Elo Diners estavam usando o cartão de uma forma assim fora da realidade do que eles acreditavam. Então, um cliente usando 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes, né? Um caso isolado, 2, 3, 4, 100, 200, 1000 casos, ok. Mas o negócio desandar da forma que estava desandando só pode ser o quê? O que eu sei que acontece por aí, tá? O cara emite um cartão adicional, cobra do adicional que ele cobrou, ele emitiu o cartão e dá para a pessoa o cartão e deixa o cara usar acesso ilimitado, sei lá, VIP. Outro fins, ele gera o cartão e dá para a pessoa usar o cartão no nome dele de outra pessoa para poder usar, né? Então, o que aconteceu? O pessoal começou a, principalmente aquele pessoal que quer ganhar dinheiro fácil, eles começam a pedir esse cartão para vender o cartão para pessoas que querem usar a sala VIP que não tem condições. Ó, te vendo por 500 reais, te vendo por mil reais, o praio te pese. O cara compra e faz o que está fazendo, né? Então, assim, isso pode ser verdade? Lá atrás, com a Porto Seguro, já estavam fazendo isso, né? Então, não é novidade esse efeito de sala VIPs no Brasil hoje. Então, se for verdade isso, não é novidade que lá atrás já faziam, né? Então, houve esses comentários referentes a isso, tá? Então, o Bradesco, a partir de agora, não tem mais. E o que aconteceu ontem? A Caixa Econômica também entrou na onda. Ontem eu divulguei para vocês no grupo, né? Lá do Black Card, também no nosso blog, alta-renda-blog.com.br, referente ao que estava acontecendo com a Caixa, né? Então, eu entrei em contato com o Banco do Brasil ontem ainda e o Banco do Brasil não teve nenhuma mudança por enquanto, tá? Mas, por exemplo, a Caixa, deixa eu mostrar para vocês aqui. É, o que eu vejo assim, ô Zeguedi, é o pessoal está incentivando as pessoas dentro desses grupos a fazer a malandragem, né? E aí, o que acontece? Nós temos alguns membros que participaram de alguns grupos aí e me falaram, Leandro, Deus me livre, cara, você só aprende bandidagem nesses grupos. Então, assim, eu tenho membros no canal, hoje, do Black Card, que estão comigo há 150 membros que nunca saíram faz 4 anos. Nós temos mais de 2 mil membros. Desses 2 mil membros, 1.500 nunca saíram há anos, né? Então, o pessoal vê a forma que a gente trabalha, a forma que a gente orienta e a forma que o pessoal faz, né? Pois bem, ontem eu divulguei para vocês também esses cartões da Caixa e lá no próprio site da Caixa, pessoal, já aparece, tá, ó? Já no próprio site da Caixa, nós já temos a informação da mudança, tá, ó? Então, só para você ter ideia, aqui, ó, ele já fala, ó, eu vou grifar para vocês, ó, tá vendo? Acessos às melhores salas VIPs do Brasil e do mundo, 8 acessos gratuitos anuais, por cartão elegível. As salas VIP do programa Pilot Pass, acessos gratuitos ilimitados, né? Então, vamos lá, 8 acessos gratuitos por ano, tá? E aquelas salas parceiras, por exemplo, a sala Elo Advantage, ela é ilimitada para o cartão, tá? Já o Pride Pass é 8 acessos. Os adicionais também tem 8 acessos, tá? Então, não é que você vai ter só 8 acessos dividido com os adicionais. Não, os adicionais, a Caixa deu 3 adicionais, né? A promoção da Caixa era 3 adicionais grátis. Então, os 3 cartões da Caixa, adicionais gratuitos, têm direito a 8 acessos por ano, tá? Os adicionais têm direito a 8 acessos e os 8 acessos podem ser feitos o que quiser. O Bradesco já não tem a mesma campanha. O Bradesco, ele estava dando um adicional grátis, dependendo da campanha 2, né? Então, dependendo, só tem 1 ou 2 se foi campanha. E tem campanha do Bradesco e os adicionais, nenhum era grátis. Então, você tem que ver com o seu gerente, com a sua central, qual promoção que você pegou, quantos adicionais gratuitos você tem, tá? A Caixa, eu sei que é 3, tá? Então, 3 adicionais gratuitos com 8 acessos cada, tá? Então, assim. Entre o Bradesco e a Caixa, Leandro, quem leva a vantagem? Em termos de pontos, a Caixa leva a vantagem. A pontuação da Caixa é 2,3 pontos nacional e 3,3 pontos internacional. O do Bradesco é 2,2 pontos nacional e 3,3 pontos internacional. O Bradesco tem a vantagem também das salas VIPs, Lounge e Bradesco. Ou seja, as salas do Bradesco Lounge, clientes do Diners acessa. E clientes parceiro também da plaza da sala Umbar Lounge, em Belo Horizonte, e a VIP Lounge, em Brasília, não descontam dos acessos. Então, parceria do Bradesco, VIP Lounge, Umbar Lounge, Lounge Bradesco e Elo Advantage. Então, em termos de, sei lá, VIP, o Bradesco leva a vantagem, tá? A Caixa é somente Elo Advantage e o Priority Pass, tá certo? A Caixa é somente Elo Advantage e o Priority Pass, tá certo?